Pessoal, boa tarde. Estamos aqui em Caldas Novas, Goiás, onde meu irmão terminou a garagem de mestre dele. José, ficou beleza? Como é que você acha que ficou aí? Uma chuva dessa, o carro só molhando. E agora? Eu tô achando o tempo, um carro velho já se viu, né? Aí eu vou... e eu tô com pressa de pôr ele aqui pra dentro. Eu sei, hein? Entra logo, hein? E a chuva começou. Galera, vão acompanhando o rapaz aí. Hein? Pessoal, eu... hein? Te dou uma ajudinha um pouquinho, não foi? É, mas tá bom. Aqui a gente brinca e tudo mais. Hein? Pode buscar o carro aí, hein? Eu vou ficar aqui dentro, esperando. Eu vou mostrar pra galera o carro seu lá pra você ir vindo, né? Busca lá, filho. Pessoal, isso aqui é assim, galera. Nós estamos aqui no quintal da casa de João dos Reis Teixeira, meu pai. Aonde quem fizer essa casa aqui com muita honra e glória, pra receber nós, os mineiros, que vêm aqui em Caldas Nova. Olha lá, José. José podia pôr o carro dele aqui nesse barracão de fundo. Mas não pode, porque chegou primeiro. Quem chega primeiro, galera, tem que reinventar a garagem, porque vai vir um carro meu, vai vir um carro de comadre Cleusa, de meu genro, do povo. E a pra onde? A pra onde? Um carro novo desse. Tem que pôr a garagem de mestres. Olha lá. Esse tipo de garagem é só é feita aqui em Caldas Nova. Outra região ninguém faz. Vai lá, Zezinho. Vai lá, meu filho. Pode vir, vem. O bichinho é tão rodador, eu fico até com medo. Pode ir, meu filho. Pode ir, hein? Tá de parabéns, viu? Você tá de parabéns. Vai lá, põe lá, viu? Mas a garagem vai colocar o carro dela aí, Zezinho. Como é que é, filho? O Deus vai colocar o carro dela aí. Pois é. Eu ouvi já pra galera aqui. Não, não tem como não. Não, descascar a garagem melhor é os que vêm por último. Eu também cheguei primeiro, eu vou ficar com as 60 de dia. É verdade. Vai lá. Calma aí, galera. Calma aí. Calma aí, galera. Olha lá. E vai caber certinho o carro de celular, Zezinho, viu? Pode ir, filho. Tem espaço. Vai. Cuida, alinha ele. Alinha pra direita, Zezinho. Pra cá, meu filho. Vai reto agora. Vai. A continha, galera. Pode ir, Zezinho. Eu tô olhando pra você, filho. Pode ir. Eu tô olhando. Tô olhando aí. Vai. Conseguiu. Graças a Deus, velho. Ele acertou na garagem. Pessoal, é isso aí, galera. É só alegria mesmo. Estamos aqui em Caldas Nova Goiás. Aqui, chuva é destante aqui. Nunca nem vi essa cidade sua. Vocês estão de parabéns. A gente fala assim, brinca e tudo mais. Mas a cidade sua é linda, maravilhosa. E a chuva aqui não manca. Não manca, não manca. Caralho de mestre, rapaz.